Salve, salve família! MC Fialho na voz. Hoje o show é aqui em Cascavel, na Start Music Club. Mais uma vez, graças a Deus, casa lotada. E eu tô aqui pra falar pra você, contratante do Brasil, que quiser contratar o show do MC Fialho, vai estar passando o telefone aqui embaixo. Valeu! Nossa filha! Nossa! Olá, tchiri!